Olá meus amigos, mais uma matéria para vocês aqui pelo canal JR Sertão Cultura já agradecendo a todos meus amigos e aqui na nossa propriedade aqui em Lagoa Grande aqui ó, cercado bom e a gente aqui colocando as cabras para se alimentar, né? e a você meu amigo, minha amiga que está chegando aqui pelo nosso canal seja bem-vindo ao nosso canal JR Sertão Cultura, viu? a vida do sertão é mais ou menos por aqui então eu quero dizer para vocês que esses dias a gente está um pouco é ausente aqui do canal, né? eu estou enfrentando também uma luta aqui no município sou candidato a vereador se tiver alguém que me acompanhe e quiser votar para mim, alguém aqui de dormentos é uma eleição municipal, mas tem muita gente aqui do município que acompanha a gente meu trabalho é esse pessoal tenho levado o nome de dormentos para todos os estados do Brasil e mais de 20 países se você acha que esse trabalho é importante e quer me ajudar você pode estar votando para mim também é... no meu número 44567 isso... pode procurar lá no Instagram né? é... rodrigo.off inclusive eu convido todos vocês aqui para me seguir lá no Instagram, pessoal rodrigo.off entendeu? vai lá, vai lá, vai lá, vai lá e aí opa, vamos cuidar aqui na luta na luta do sertanejo da fazenda cultura é para o povo o cara vai e o cara é desenrolado para aí macho velho o pessoal tem que votar em quem? e aí o cara, para dar uma ajuda ao meu patrão Rodrigo tem que ir lá no Instagram e procurar o símbolo que é o número quatro, quatro, cinco, seis, sete beleza e aí jogador acompanha lá ô Zusa vai do cachimão ó pessoal, vai do cachimão é para votar em quem esse ano? para votar em rodeio qual é meu número? qual que é meu número? é... quatro... quatro... cinco... cinco... meia... meia sete ô caba bom ô caba macho vamos embora, vamos embora vamos correr Zusa vai carreirinha, vai, corre corre, corre Zusa corre corre Zusa pessoal, já estou cansado o caba olha pessoal, nós estamos aqui agora graças a Deus Deus mandou para a gente aqui uma pessoa para cuidar da nossa fazenda e eu creio que vai dar certo o menino já chegou mostrando para que veio caba é dedicado, desenrolado mais uma vez aqui mostrando o meu trabalho para dormentes, para o mundo a gente trabalha 24 horas para vencer vencer os desafios e honrar os nossos compromissos quero aproveitar e agradecer a todos vocês que nos acompanham dizer para os amigos que participam da rifa você quer ganhar um bergandês ou um dó quer ganhar um animal num prezinho bem baratinho pois vai aí no nos comentários eu estou deixando o link aí da central da sorte sorteio é sorteio de animais pela loteria federal todas quarta-feira às 19 horas e também nos sábados às 19 horas vem com a gente porque aqui é o lugar de ver o sertão do jeito que ele é não é não Zusa? corre Zusa corre Zusa agora pessoal aqui é para criação de bode é o lugar ideal o lugar certo certo, certo eu não tinha mostrado para vocês ainda aqui é muita terra viu pessoal graças a Deus deixa eu correr um pouquinho para mim ver sai do meu pouquinho aí meu Zusa vai sai do meu pouquinho aí Zica deixa eu pegar as criações entrando aqui olha aqui pessoal é rico olha a serra lá do outro lado lá vocês estão vendo olha nós vamos vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vai 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 deixa eu vim ver aqui dá uma olhadinha aqui isso 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 seco aqui a gente vai dar uma olhadinha aqui já está seco aqui olha 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 esse aqui graças a Deus é o nosso Jefferson Diego Jefferson Diego é o novo morador aqui da fazenda com a graça de Deus vai dar certo vai não irmão? se quiser preparado pronto e habilitado né menino leva jeito tá aí pois é pessoal ali ó as figuras eu vou ficando por aqui agradecendo meu Deus e a todos vocês pelo carinho pela audiência não deixe de se inscrever deixa like compartilha manda para os amigos e vão tendo paciência com a gente aí que a gente está enfrentando a luta da campanha mais uma vez digo se você quiser me eleger para vereador você que mora em Dormentes e você que mora fora de Dormentes se quiser também apoiar você pode patrocinar você pode mandar um pix aí para o Rodrigo aqui se você acha que eu mereço vou deixar o pix aqui viu é só você fazer um pix para a gente aí para dar a forcinha que na campanha eu vou te dizer meu irmão a luta é pesada mas eu gosto de desafios tá bom um abraço a todos espero vocês na próxima matéria aqui no nosso canal JR Sertão Cultura eu vou te dar e aí eu vou te dar